Fala aí seus pobres que não tem uma moto-prêmio. Mano do céu, que treta que deu essa brincadeira essa semana, hein? Quem acompanha as redes sabe que eu fiz uma brincadeira, essa brincadeira boba. Quem me conhece sabe que eu sou extrovertido, gosto de brincar e tal. A galera mimizenta resolveu cancelar geral aí nas redes. É deixando esse vídeo que tá rolando aqui. Fala aí meus irmãos, eu sei que tá repercutindo muito essa história anterior que eu postei aí sobre eu ter feito uma brincadeira de mau gosto, né? Chamando seus pobres, não sei o quê. Bom dia seus pobres que não tem uma moto-prêmio. Hashtag PreziSnob. Hoje é dia de pegar uma toca nova. Não é tanto dia que a gente pega dois reais e vai ali comprar uma moto. Prêmio. É, Prezi agora é prêmio. Snob.com. Bora ler. Quando na verdade a maioria sabe que isso é uma brincadeira. A gente tá vivendo num mundo onde qualquer tipo de brincadeira é motivo pra mimimi. Muita gente me atacando e falando que eu tô humilhando, que eu tô fazendo isso e aquilo. Mas não é muita gente isso também não. É umas dez no máximo aí. O resto é ter mais de centenas de mensagens de gente apoiando, achando engraçado. Quem me conhece e me segue há muito tempo aí sabe que eu tô aqui pra diversão, brincadeira com a galera. Eu sou... Eu tenho esse jeito de falar com a galera. Não quer dizer que eu tô humilhando ninguém, tá, galera? Brincadeira, brincadeira. Se a pessoa não aceita, não entende, tchau. Obrigado. Eu sei que tem muita gente que não tá gostando dessa brincadeira que eu tô fazendo de não querer revelar a moto por agora, né? Mas como eu já falei, a gente vai revelar aí sábado, eu revelo de vez pra vocês aí. O que que tem isso, cara? Deixa eu, é o meu momento. A gente não compra uma coisa dessa todo dia. E isso é bom pra gente ter uma proximidade. Principalmente filtrar quem é os amigos, quem não é. Quem é os amigos que querem te ver bem, mas nunca melhor do que eles. Então, a gente tá junto. Agradeço a vocês. Eu, as inúmeras e inúmeras mensagens que eu tenho recebido aí de apoio. E gente que entende a brincadeira. Quer fazer parte da brincadeira também, né? E não dê tanto mimimi, né? Enquanto eu querer esconder isso aí. Não fiz em à toa de nada, né, cara? Não é motivo pra pessoa se enfesar e ficar me xingando. E fazer tanta coisa. Inclusive, espalhar nas redes sobre essas coisas aí. Mas ainda bem que vocês que tá sobrando, que tá ficando aqui no canal. A gente tá junto sempre. Né não, seus cai-parada? Ih, xinguei de cai-parada. Agora, pronto. O meu Instagram e o meu Facebook, pra quem quiser entender melhor. Não é que eu tô aqui reclamando, não, gente. Começando o vídeo já reclamando ou falando mal dos haters. Não, nada disso. Se eu fosse me importar com essas coisas, eu já tinha parado há 16 anos atrás, né? Eu tô mesmo compartilhando os bastidores pra vocês. Eu gosto de fazer isso, porque a galera se interage muito. E galera, agora é o começo do vídeo ainda. A gente vai revelar a moto aí, tá? Pra não ficar muito enrolação aí. Apesar que eu quero que você assista o vídeo até o final. E você que tá chegando agora, se inscreva no canal. Ative o sininho aí, porque tem muito conteúdo com a motoca nova vinda aí, hein? Eu agora sou um cai-parado. Mas cai-parado o prêmio. A ideia é estar sempre entrosando com vocês aí, né? Compartilhando os bastidores. Compartilhando as felicidades, as conquistas, né, cara? A gente que tá nesse meio de mototurismo, de motociclismo em geral, a gente tem mais, cara. É que adorar as conquistas das outras pessoas. Eu também não tô aqui na posição de ser uma estrela, de ser um fodão, de ser o melhor. Não, cara. Nunca fui assim. Não é essa a minha intenção, tá? A nossa amizade aqui vai sempre além disso aí. Às vezes a pessoa me manda no celular lá. Ó, Prezi, comprei minha Lander zero quilômetro. Bicho, eu tô lá rindo à toa. Passam, ó, o que você tá rindo aí sozinho? Não, nada não. Ou então, Prezi, cheguei aqui na Tacama. Que louco. A gente fica lá arrepiado. Eu fico feliz com a conquista das outras pessoas, sabe? E aí talvez esse seja o meu erro, né? É às vezes querer que as pessoas também se sentem felizes com a conquista dos outros, né? Mas eu não ligo pra isso não. Eu tô aqui pra compartilhar, independente disso aí, né? Compartilhar e agradecer sempre, né? Porque como eu mostrei nesse vídeo lá, o pessoal, bicho, eu não teve um comentário negativo, mano. Nenhum. Você também, tá, cara? Compartilhe seus sonhos. Nada é tão gratificante quanto a conquista de um sonho com o esforço de um trabalho honesto. Eu vivo dizendo isso. Seja sobre bens materiais ou bens de sonhos, tá? Compartilhe mesmo, sem dó, cara. O mundo hoje é virtual, é isso aí. É compartilhar. Sempre vai aparecer a galera que não curte, né? Que não gosta. Paciência, deixa rolar. Igual eu falei, se eu me incomodasse, eu já tinha parado há 16 anos atrás. E falando em agradecimento, eu não poderia deixar de agradecer o meu clube de membros do canal aqui, que eu vou deixar rolando aí. A galera que tá sempre comigo aí em todos os momentos, né? Seja de perrengues ou felicidade, tá aí compartilhando junto comigo aí. Muito obrigado a vocês, tá? Em especial também os do nível veterano e pós-assinador. Muito obrigado pela parceria aí, meus irmãos. E se você quiser fazer parte do clube de membros do Prezi pra ajudar a gente a colocar a gasolina nessa presilda que agora você resolveu beber mais do que o Prezi, dá essa força lá que a gente agradece muito o apoio aí, tá? Agora, mano, é 1.500 pau de prestação no mês. Eu vou ter que caçar mais chifre em cabeça de eco pra pagar essa conta, né? Mas já vale a pena porque agora, né, é por trabalho também. Claro, prazer em primeira mão sempre, mas agora chega um trabalho aí que já eu explico pra vocês, tá? O Prezi agora é um cai parado. Mas eu sou um cai parado o prêmio. Então eu quero roupinha nova, Alpinistar, com a gente tinha bacana. Parcerias, né, que eu venho falando. Eu, igual o menino, venho reclamar porque eu compro moto Alander 250, enche de 11 mil de acessório e coloco um GPS de 6 mil na moto. Mas não sabe que o GPS eu ganhei, né? Na verdade, ganha em troca de parcerias, né? Eu costumo fazer isso nas minhas redes aí, fazer uma parceria. A ZEOL não é desconto 100%, como foi no GPS, mas eu tô pagando ele até hoje, tá? Em trabalho, igual o kit aqui. Eu fui na parceria lá na Só Capacetes, aqui em Goiânia. Foi onde eu comprei meu capacete, tá? Dá uma olhadinha aí na Só Capacetes. Sempre que eu tô falando, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Pra vocês conferirem. Porque é o seguinte, tá vendo esses apoios aqui em cima? Que são cupons de desconto que eu consigo pra vocês. Às vezes você fala que eu tô aqui, ai, tá fazendo marketing, já virou marqueteiro. Mas não vê que eu tô ajudando a galera aí também. Quando eu vou atrás de uma parceria, eu não vou atrás de ganhar coisas pra mim, pra me usar somente. Eu já chego pra, ó, o que que os meus inscritos vão ganhar com isso? Eu penso em vocês também, tá? Essa é a ideia, compartilhar e tamo junto com a galera sempre, né não? Então, galera, como eu já falei, agora já não é só o prazer de rodar, né? Virou trabalho também com o Mototurismo Guiado, que com o Prezi e o Contini. A gente já deixei aqui com vocês a playlist do Serras Brasil pra você acompanhar o que foi essa grande experiência aí. E não só o Serras Brasil também, a gente tá com projetos novos aí, né não, Contini? Olá, meus bruxos. Bom, verdade, Prezi, nós estamos com um projeto novo. Esse projeto vai ter duas modalidades. O nome que é bonito. Ruta del Deserto. Hã? Nós vamos fazer dois roteiros para o Atacama, um like e um full. Ainda esse ano, hein? Esse ano teremos grandes novidades. É isso aí. Acompanhe aí nas redes que em breve a gente posta mais alguma coisa aí a respeito, tá? Eu com a Presilda de verdade e ele com a genérica, aquela 1.0 sem ar-condicionado e direção hidráulica, porque a minha é completa com ar, vidro elétrico e direção hidráulica. Então a inveja sempre vai comer aqui. Infelizmente as pessoas doem no coração quando o Luz sabe o que fazer. E vai lá. Fala aí, meus bruxos. Fala, Rafinha. Fala. Fala, Chico Límpio. Fala aí, meus bruxos. Beleza. Fala. Um abraço para vocês aí de Piauí, meus bruxos. E olha aí, ó. Esse aqui não poderia deixar de vir. Esse é meu brother das antigas. Paulo XT. Pessoal, primeiramente obrigado pela participação de todos aqui presentes, tá? É um prazer poder compartilhar o parto da Presilda com os amigos, seja os amigos físicos, os amigos virtuais aqui no meu canal. Eu sou o Dane Grisio do Cotini, que eu peço uma salva de palmas para esses dois terem um vídeo físico. Eu convido o Dane Grisio do Cotini para tirar a sacada aí pela palma de chiquinha de suspensos do cú. Ah, olha lá, em bagagem. Tchum, 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 tchum. Aquele momento que seu brother te liga e fala, Presi, vem buscar sua moto. Sua moto chegou. Jesus amado, olha aí. Chega de mimimi e vamos revelar. Ali, ó, é uma Cavazaca. Meu Deus do céu, rapaz. Quem diria, mano? Vamos fazer o parto da Presilda. Inclusive ela tá na Dapra, porque a Avanti Motors aqui de Goiânia, a Cavazaca e a Avanti Motors, na verdade é um grupo, né? E aí eles têm, eles colocaram aqui, porque lá tava cheio de espaço, acabou colocando aqui. E foi bom que deu pra brincar um pouquinho com a galera. Mas a sugestão dos nomes aí, né? Correu nas redes aí, tá? Agradeço a todo mundo que participou, deu a sugestão dos nomes aí. Muito obrigado a vocês, estão muito criativos. Gente, é cada nome, cara. Que eu falei, como pode, mano? Até o Nicarégua apareceu. O Nicarégua. Mas os ganhadores aí pelos votos, eu selecionei quatro finalistas e coloquei lá no meu clube de membros do canal YouTube, que é o que decidiram lá. O nome ficou Presilda. Mas o Presilda foi uma sugestão do Diogo Magalhães. Obrigado aí, meu brother. E do Tiago Aparecido também. Obrigado vocês aí pela sugestão do nome. Ficou bem criativo, bem interessante. Combina com o Presilda, né? É uma Versa 650 Tourer. A nova parceira de viagens do Presi. Olha, olha, olha. Olha o rack, mano. Não é só um bem material que você está comprando, né? E que, na verdade, é um empréstimo de Deus que Deus coloca na sua vida para ser útil aí durante essa passagem de vida aqui na Terra. Então a gente tem que fazer a nossa parte, usar com consciência, com bom senso, acima de tudo. Fazer uma boa utilidade desse bem que Deus te colocou como empréstimo para a gente, para tudo dar certo, né? Sempre agradecer, em primeiro lugar, Deus em primeiro plano, claro. E a espiritualidade maior que tem sempre que estar conosco aí, nos protegendo. Que esse empréstimo de Deus possa me trazer muitos quilômetros de felicidade e proteção divina. Para mim e para vocês também, meus amigos aí que me seguem há muito tempo aí. Faz proteção divina para todo mundo aí. Quando você compra alguma coisa, você não paga com dinheiro, você paga com seu tempo de vida. Pense nisso. Mete, bro. Como que funciona o processo de produção do Amoto. Ele também que já fez parte do Corpo de Produção e Engenharia da Yamaha e há muitos anos já está aqui na Cavazac também. E vai explicar como que funciona lá do início até chegar aqui no cliente. Contine. Manda bem para nós, né, irmão? Fala, seus bruxos. Vamos. Seguinte. A Cavazac, ela trabalha com o processo CKD aqui no Brasil. Então, ela tem a fábrica que produz todas as peças, os componentes da moto. Vem tudo isso em caixas, toda desmontada. Chega lá em Manaus, os kits, que a gente chama. E aí começa a ser... Essas peças vêm do Japão? Vêm do Japão, vêm da Indonésia e vêm da Europa. Carenagem, plástico, a maioria deles é produzido na Indonésia. Motorização, Japão e alguns componentes vêm da Europa. E lá em Manaus, entra-se na linha de produção como uma moto normal, como se estivesse produzindo todas as peças aqui no Brasil. Passa todo pelo processo de esteira e sai a moto montada, testada no dinamômetro sem combustível. Eles põem a moto no dinamômetro lá? Sim, para testar a câmara e demais. Mesmo sem demaciado o motor? Sim. Mas o dinamômetro é o mesmo dinamômetro fixo que só o rolo faz o motor girar para troca de margem para sentir se está tudo ok. Não é para fazer teste de velocidade ou teste de performance, não. É somente para verificação de freio, marcha, engata e tudo mais. Legal. E aí põe no rack e manda para as concessionárias. Passou por esse processo, passou por todos os processos de aprovação, a moto está pronta para hackeá-la e despachá-la para o concessionário. Chegando no concessionário, desmonta o rack, saca a moto e aí é feita uma montagem muito superficial. Feito todo esse processo, a moto vai para a venda, a moto é vendida, emite-se nota fiscal, faz toda a liberação via sistema e ativa a motocicleta. Ativou a motocicleta, a moto vai estar pronta para fazer a entrega técnica. A entrega técnica consiste basicamente em um resumo do que está no manual do proprietário. É uma coisa que nós brasileiros, infelizmente ainda, não temos o hábito de fazer a leitura completa dele. Uma coisa que eu falo para todos os nossos clientes, seja ele Kavazak, seja ele Dafra, que nós também somos concessionários Dafra, o que eu falo para o cliente? Cara, toda vez leia o manual, pelo menos de uma motocicleta. Com isso, você vai ter uma noção de tudo o que é que uma motocicleta pode fazer por você. Esse caboclo é caprichoso. Vai ficar filé. Ah, uma coisa que eu não falei ainda. Eu botei pela primeira vez uma bateria de 10 amperes, parceiro. Chupa! Ah, não vou mais sofrer com aquecedor de punho, com geladeira, ar-condicionado, vidro elétrico. Agora eles vão fazer a ativação da moto ali para ativar ela na fábrica. Tipo, avisar a fábrica que a moto está sendo ativada nesse momento. Que doido, né, cara? Tudo assim online, no computador. E fazer outros ajustes aqui na ECU da moto. Olha, o primeiro funcionamento dá uma toca. Nossa, moleque! Seja bem-vindo à vida, presilda! Muitos quilômetros de felicidade e proteção de vida para nós outros. E para vocês aí de casa também. É mentira! É isso aí! Vamos seguir no baile. Olha outro detalhe interessante que eu descobri agora. Eles mudaram na versão 2023 a chave, certo? Mais bonitinha, design e tal. Mas o interessante é que como o bocal da moto foi mudado por conta dos... dos efeitos que estavam dando no crônico antigamente, né? A chave da moto agora, a dentição ficou interna, tá vendo? No meio da chave. Isso quer dizer que... Agora, isso é física, né? Ela tem um reforço. A chave agora que tem um reforço maior no próprio material e no interno lá no bocal da briga gasolina. Ó, acabei de colocar... Vou colocar também aqui, ó, um quebra-neve. Tá scan. Vai ficar bonito. É porque ali, ó, tem outra versus lá, tá vendo? A irmãzinha gêmea dessa aqui, ó. E essa aqui tem um quebra-neve também. Olha que bonitinho, né? Além de ser estético, também evita jogar barro na minha esposa que vai sentado ali, né? Dã! Nossa, princesa, a Presilda tá ficando linda. E olha aí, chegou a placa da Presilda com suporte de placa e parafusinho personalizado verdinho da Cavazard. Veja, ó a inveja. Ah, a chupa-prego. Tá deixando a moto igualzinha a minha. Aham, a sua, aquela bagaceira velha. Colocou tudo, ó. Bagaceira velha. Anti-spray, cavalete central, protetor de motor. Tem, a sua tem? A sua tem, isso aqui tem. Frescurite. Ah, rapaz, deixa a Presilda, ela tá podendo hoje. Olha só que show, galera. Olha isso, mano. Bonito, né? E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL